Bom, estamos aqui no Batalhão de Polícia Ambiental, a cobertura exclusiva da tribuna hoje sobre a 5ª Echorone. Nosso convidado é o Oziel, que atingiu uma marca quase recorde ali de 21 minutos nos 5 quilômetros da trilha dentro da APA Catolé Fernão Velho. Oziel, e aí, expectativa boa? Enfrentou alguns obstáculos durante a corrida? Sim, bom dia, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. É a minha terceira vez aqui nessa corrida da APA, do Batalhão Ambiental. Como também me preparei bastante, muitos treinos praticamente bem parecidos com o que eu já ia enfrentar, porque eu sabia como essa prova é feita. E muitos obstáculos também, porém, para a gente que já treina, se prepara para isso, dá para passar tranquilamente. Graças a Deus, o primeiro colocado, e quero sim mais várias vezes voltar aqui. É uma prova excelente, uma verdadeira terapia, Mata Atlântica, um verde, um clima muito gostoso, como também aquele ar, aquele ambiente maravilhoso, totalmente puro. Isso sim é que é energia positiva para a gente. Convido a todos a participar deste evento, desta corrida, que vale a pena. José, você já participou de outras competições? Eu sou atleta já desde 2014, e hoje eu estou completando o meu pódio de número 59 entre os três colocados nesses 10 anos de corrida. Eu vou a todos os lugares, em Pernambuco, em Alagoas, sempre que eu vou, graças a Deus, estou sempre entre os três primeiros colocados. Estamos aqui com a Vanessa, que foi a campeã primeiríssima colocada na categoria feminina. Vanessa, e aí, você já é uma competidora profissional, já pratica outras competições de rua ou de trilha? Sim, sim, bom dia a todos. Sim, sim, já faz, já está fazendo um ano que eu comecei, participo de corridas de ruas, de tri-rum, trek, e hoje quis me dar essa oportunidade de participar dessa corrida que é bem conhecida, que é em relação ao meu ambiente, não é isso? E foi um desafio para mim, muito... eu não tenho nem palavras, porque foi com muitos obstáculos. Para mim, a cada dia a mais, tenho me desafiado. E eu posso dizer a vocês que quem não pratica esse esporte, que venha, que comece, porque não existe nada melhor do que você se desafiar. E fora que é para a nossa saúde também. Bom, e a participação da Eco Rony não é só destinada somente a adultos e profissionais de corrida de trilha. A participação infantil tem sido fundamental nessas edições anteriores. E o exemplo é que a quinta edição da Eco Rony teve uma participação muito efetiva de crianças e adolescentes. Estamos aqui com a Hanna, que é a segunda edição que ela participa. Hanna, foi legal a sua participação? Foi muito bom, aproveitei muito hoje. Que lugar você ficou, Hanna? Segundo lugar na competição Kids. Você se preparou para isso ou você veio naturalmente para participar da competição? Vim naturalmente, porque eu tenho isso como um hobby mesmo. E aqui está a família Catolé, que é uma das patrocinadoras oficiais da quinta Eco Rony. E aqui a presença do seu Manuel Cassiano, esse empresário visionário, diretor do grupo Plan Vida Renascer. Seu Cassiano, como é que foi a expectativa de ter participado dessa quinta Eco Rony? Olha, foi muito boa, né? É uma honra estar sempre, todos os anos participando dessa corrida, como corredor e como patrocinador. Então, foi um sucesso. A corrida foi muito boa, com muita dificuldade devido ao tempo que foi um pouco chuvoso. Mas essa é a parte mais emocionante. Tem que ter um pouco de dificuldade para os corredores. E todo mundo gostou. E está aí, corrida realizada, corrida com um sucesso incrível. Mas aqui também nós organizamos algumas coisas para os nossos convidados, que hoje é um dia especial também, não só para o Batalhão Ambiental, mas também para o Eco Clube Catolé. De uma vez que todos esses corredores, participantes dessa corrida hoje, vão ter o voucher de entrar gratuitamente dentro do Eco Clube, para conhecer e também usufruir de todos os clubes nossos. Onde nós temos as seis piscinas, temos bar, temos restaurante, temos churrascaria e temos muita brincadeira para as crianças, né? Então, pode levar também os seus filhos, os seus corredores. Enfim, está aí, corrida de sucesso, né? E vamos partir para a próxima. O senhor acredita que é uma corrida que, pela quinta edição, tem uma tendência a vingar e permanecer no calendário? Na verdade, ela, Cláudio, ela já vingou. É uma corrida muito importante, você viu hoje, nós estamos aí, entre os inscritos e não inscritos, nós tivemos hoje mais de 800 corredores, só as pessoas que correram. E as pessoas que vieram participar, você que vieram prestigiar, nós temos aqui cerca de mil e poucas pessoas aqui, então, ela, essa corrida, ela já é um sucesso. Nobres amigos da Tribuna Independente, Deus me agraciou com duas BPA e Corane. A versão 4, que foi a do Gato Morisco, e essa versão, a quinta edição, do Papagaio Chauá, o Amazônia Rodocorita, uma espécie em extinção, que o Batalhão de Polícia Ambiental teve a precaução e a cautela e a parte principal de colocar, homenagear o Papagaio Chauá, que está em extinção e será reintroduzido na Mata Atlântica Alagoana. Coronel, a gente está observando aqui que a participação foi gigantesca, entre competidores oficiais e mais muita criança, muita família. Eu acho que essa é a proposta dessa espécie de evento, dessa corrida, não é? A BPA e Corane é uma corrida diferenciada, é uma trail run, onde justamente tem a precaução com a sustentabilidade e bem como essa mostrar para a criança que é a prova KIDS e mostrar que a criança se envolva e mostrar o meio ambiente. É uma prova diferenciada para os adultos e para as crianças, que é a BPA e Corane KIDS. A BPA e Corane KIDS 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 A BPA e Corane KIDS